Ficai em Jerusalém Até que do alto sejais revestidos de poder Eu mandarei o Consolador E quando vier Ele dará graça e temor Uns desistiram, voltaram pra casa Mais cento e vinte alificaram Quando de repente ouviu-se um som E dos quatro cantos um vento soprou Vem como lavareda de fogo Vem como lavareda de fogo E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Vem como lavareda de fogo Vem como lavareda de fogo E pousa sobre cada um de nós Vem como lavareda de fogo Vem como lavareda de fogo Vem como lavareda de fogo Uns desistiram, voltaram pra casa Mas cento e vinte alificaram Quando de repente ouviu-se o som E do sódio o canto do vento sobrou Eu vou ter que declarar Atos 2, levante a mão E cumprindo-se o dia de pentecostes Estavam todos reunidos no mesmo lugar E de repente ouviu-se um som Como de um vento vemente petuoso E encheu a casa onde estavam assentados E foram vistas por eles línguas Repartidas como guia e fogo As quais pousaram sobre cada um deles E todos foram cheios, cheios do Espírito Santo Vem como a pareda de fogo Vem como a pareda de fogo E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Vem como a pareda de fogo Vem como a pareda de fogo E pousa sobre cada um de nós Vem como a pareda de fogo 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 E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Vem como a pareda de fogo Vem como a pareda de fogo E força sobre cada um de nós E força sobre cada um de nós Vem como lavarela de fogo Vem como lavarela de fogo E força sobre cada um de nós E força sobre cada um de nós Obrigado.